Um negócio legal aqui também, nessas impressoras Zebra, por exemplo, tudo que vocês conseguem visualizar aqui na cor amarela é o que é permitido que o usuário ajuste, né? Então aqui, por exemplo, o guia de etiquetas, que a gente consegue movimentar pra poder colocar ou tirar a etiqueta. Aqui tem essa trava lateral, que é o que permite abrir e fechar aqui a estrutura da cabeça de impressão. Aqui tem o ajuste do sensor, o sensor da etiqueta, então é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Tudo que vem destacado aqui na cor amarela é o que a gente consegue estar ajustando no equipamento. Um outro negócio também, assim, legal de falar, é a questão aqui dos ajustes que a gente tem dentro do equipamento. Nessas impressoras da Zebra, grande na linha da Zebra, tem essas pecinhas destacadas na cor amarela, né? Tudo isso daqui que vocês conseguem visualizar em amarelo no equipamento é o que é permitido que o usuário mexa e faça o ajuste que for necessário. Por exemplo, aqui a gente tem o guia, que é o que permite a gente colocar pra cima ou pra baixo pra poder instalar ou remover a etiqueta. Aqui nós temos o ajuste na passagem da própria etiqueta. Aqui tem a trava da cabeça de impressão e aqui nessa parte central a gente tem o ajuste da pressão do cabeçote. Também é um dos itens aqui que a gente consegue estar ajustando, né? Então, são duas coisas, assim, que também parece ser bem clichê em falar, mas é importante se atentar pra poder prolongar aí a vida útil do seu equipamento. E aqui só pra gente poder finalizar esse vídeo, pessoal, eu vou explicar um pouco sobre o casamento que tem que ter entre o Ribbon e a etiqueta, tá? Então, assim, hoje a gente tem alguns materiais que são utilizados nessas impressoras térmicas. Por exemplo, é o papel coxê e temos o BOPP. O que que acontece aqui? Para as etiquetas que forem BOPP, que é aquela etiqueta que ela não rasga, vocês já devem ter visto. Ó, eu tô tentando rasgar aqui, ó. Vocês percebem que ela é uma etiqueta aqui plastificada, que a gente chama, né? Geralmente são coladas aí naquelas embalagens de carne, nesses lugares que... Onde o pacote, a embalagem, fica ali mais em local úmido. Então, se utiliza essa etiquetinha aqui, BOPP. Pra esse formato, deve-se utilizar o Ribbon de resina, tá? Se tratando aqui do material papel coxê, que é o mais comum aí hoje no mercado, né? Que se utiliza em grande parte dos casos, a etiqueta comum rasga normalmente, e que ela não é plastificada. Pra esse tipo de material, a gente vai utilizar o Ribbon de cera. Então, é importante vocês saberem que existe esse tipo de sincronia entre os insumos. A gente também recebe aí muitas situações, muitos casos, que o cliente até compra aí o equipamento novo, aí chega lá e tá errado, né? Por exemplo, tá usando uma etiqueta BOPP com o Ribbon de cera, ou vice-versa, e a impressão sai borrada, ou bem falhada, assim, ou até mesmo não imprime, dependendo da situação. Então, tendo isso em mente, é importante saber que tem que ter essa sincronia entre o Ribbon e a etiqueta. É isso aí, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje, onde a gente te mostrou configurações e melhores práticas de manusear a sua impressora de etiquetas. Se você ainda ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, pra que a gente possa resolvê-las. E se você pretende adquirir a sua impressora de etiquetas, conte com a Auticomp. A gente tem um corpo técnico especializado e vai te ajudar a escolher o melhor equipamento. Até a próxima... E é isso.